E aí galera, bom dia, tava olhando ali, tava gravando, tamo aqui no Itaflottoni, Minas Gerais E ó, aquilo que eu falei, o cara não sabe estacionar em posto, aquele ali deixou o caminhão ali sumiu O outro lá deixou o caminhão sumiu, esse aqui deixou ele sumiu, não tem ninguém aqui dentro Agora tem que fazer uma manobra pra poder sair dentro do posto Diz que eu acordei os caras lá de trás lá, hein O outro aqui do lado também deixou o caminhão sem, sei lá onde é que foi parar, sumiu Agora tem que sair daqui Manobra de guerra aqui pra sair daqui, meu Deus Olha, tem que ser caminhão parado aí, ó Que o motorista não tá dentro O Paulão tá se batendo lá pra sair também, ruim de manobra que Deus livre Vai ter que ir pra frente, depois ir pra trás Obrigado, filho Um buraco, tira aqui o que Deus livre também Tem um tanque lá atrás de mim ainda Acho que agora vai dar Ovo lugarzinho Tive que acordar dois motoristas lá atrás pra tirar o caminhão dele pra poder sair, ó Esses aqui abandonaram o caminhão aí, vem lá O cara sai, tranca toda a estrada, a saída do posto Essa tranqueirada aqui Mas vai dar Mas aqui o cara deixou o caminhão ali, não sei onde é que foi Ele foi pra putaria pra onde foi e deixou o caminhão aí Aquele ali também, aquele lá também, não tem ninguém dentro do caminhão Os caras chegam de madrugada E colocam o caminhão de qualquer jeito, de qualquer lugar e some, sabe Às vezes é morador, mora aí por perto, às vezes Claro, o caminhão aí vai pra casa, vai na casa da Coquenga E tranca todo mundo E olha que não é cedo, hein Já são seis e vinte da manhã Já era pra tá rodando aí Hoje dia é dezesseis, abril, dia quinze O balão tá indo ali Vamos abrir aqui pra ver se não tem ninguém aqui lá O balão não ia pegar, mas tá lá embaixo Dá pra ir Saindo, graças a Deus O sufoco R-116 Estado de Minas Gerais Saindo aqui de Alflotone Paramos cedo Até que vendeu mais ou menos Onde deu 550 quilômetros Pra essa subidaiada aí tá bom demais Tá, 19 graus Pra essa região aqui, tá frio, hein Tem mineiro mais perto dessa hora ainda Só subida agora, hein Só subidão mesmo Agora pega aí Vamos ver se tá pra chegar até Jequié Ou Poções Acho que nós chegamos até Pra Baquara lá Ou perto de Jequié Pra nós tá por lá hoje Já tem tempo, né Estamos hoje com Vai chegar lá sábado Ou não vai descarregar Se for pra chegar sábado Vai ter que puxar mesmo Sábado Agora Vamos chegar domingo De tarde Daí descarregar segunda-feira cedo Mas tem Fizemos as contas aí Tem que rodar Em torno de 415 quilômetros por dia Três dias, né Daqui lá ainda dá 1650 quilômetros Como a gente tá muito pesado, né Então Tem um kit de boa aí Porque a gente tem que cuidar um pouco da média Viaje longa é assim Um kit de boa Hoje é quinta, né Quinta, sexta, sábado Domingo, velho Quatro dias Fosse vazio Dá pra fazer Em dois dias Mas carregado Não dá não É só subidão, gente Quem conhece Sabe o que eu tô falando Pesado Porque subida Subida e subida Agora depois ali De talpim mesmo Vai pegar Muita subida Aqui é aquilo que eu já falei Em outros vídeos Que é muito comum Você fazer Sair no acostamento Aqui Dá pra sair Porque Senão você fica atrapalhando demais O trânsito Não pode Pela lei Mas Você não vê uma viatura aqui Infelizmente É que às vezes Os caminhões pesados Aqui É Você tem que usar o bom senso Né Vou ficar trancando aí A pista A 40, 50 por hora Sendo que eu posso abrir Um pouquinho aqui Ah Jair Mas não pode Claro que não pode Mas Isso aí Usa-se o bom senso Talvez o carro Tá se apertando Uma outra passagem E tal Você joga ali um pouquinho No acostamento Quando dá Pra ajudar Né Porque essas Essa BR aí Tem outras também Que tem o trecho Bastante apertado Tem que usar o bom senso Pra poder Liberar um pouco a pista Tomar cuidado Sempre quando for andar Nessa faixa aqui Principalmente em lugares Que eu não tenho Muito acostamento Acabar bem atento Porque se você der Um vacilinho aqui Pra mexerinho Que você vai andar no rádio Alguma coisa Você já tomba ali Sai fora do acostamento Acaba tombando Uma 40 por hora 30 por hora Uma subida Já fiz vídeo Falando isso aí Galera do Youtube Aí Fica O pessoal fica Sempre perguntando Por que você não faz Vídeo disso Regular freio Arrumar os espelhos Já fiz galera Dá uma olhada aí Procura no vídeo Tem gente Que só assiste O vídeo do dia E aí Fica pedindo Pra mim Fazer vídeo Disso Vídeo daquilo E não pesquisou Lá no meu canal Mas eu faço Não tem problema não É que Fica ruim Ficar repetindo Vídeo e tal Passar o Paulão Que ele não gosta De ir lá Não gosta de ir na Na traseira Porque aí atrás Não conhece o caminho Apresadinho Esse carinho Eu queria botar Lá na curva Ela vem bem doida Olha pra vocês Vê galera Só subidão 40 por hora Essas curvas aqui Elas são bastante Igual Porque tem muito mato Você não tem visão Nenhuma E tem uns caras Que fazem As volitas russas Ele mesmo Você vê Arrebentado No meio Dos mato O cara Que se arrebenta Pura imprudência Todo mundo Tá sujeito A fazer erro Mas fazer erro Consciente É burrice Quando você erra Por um acaso É uma coisa E quando você erra Propositalmente Aí é complicado Tão pesado 34 toneladas Tranquilo Pessoal do Youtube Eu tô devendo Pra vocês Os comentários Mas eu vou Pra carinha Eu vou vendo Alguns comentários Tem uns que Não consigo responder Não sei porquê Aparece lá Que não dá De ver o comentário Porque eu acho Que a pessoa Tem que estar Inscrita No Youtube Ou desbloquear Lá Pra que Possa ver O comentário Alguma coisa Assim Aí tem uns Que não dá De ver Não Mas devagarinho Eu vou vendo Lá Respondendo E paciência Tenha paciência Comigo Porque É complicado Aqui Trabalhar Fazer vídeo Essas coisas Aí O problema Dessas pistas Que Quem tá vazio Não aguenta Ficar atrás De um caminhão Nem em 10 segundos O cara quer dar Um jeito de passar Nem que seja por cima Vai tomar um cafezinho Ruinho Naquele posto Ali Que olha Pago ainda Não foi de graça Não Foi de graça Não dá pra reclamar Valeu galera Um abraço Uma boa Quinta-feira Pra todo mundo Comunidade Comunidade Tá crescendo O pessoal Do YouTube Já viu Ele tá com 3 milhões E meio De visualizações Praticamente Estamos chegando Já nos 14 mil Inscritos Todo dia Tá crescendo Agradeço Aí pessoal Que tá Curtindo os vídeos Dá um joinha Aí Dá um gostei No vídeo Isso ajuda Muita gente A motiva A gente É fazer os vídeos Pra vocês Aí É só Tá ali Dá um joinha Se gostou Recomenta Compartilha Com os outros Se inscreva No canal Aí É só Tem ali Inscrito Embaixo Ali no vídeo Você vai ver Ali ó Inscrever-se Só clicar em cima Mais nada Se tá inscrito Pessoal Se você tiver canal Pode compartilhar Na medida possível A gente vai assistindo Um pouquinho O vídeo Os outros Também Pra ajudar A galera A gente Pesada Aí Do joguinho Eurotruque Um abraço Aí todo mundo Que gosta de joguinho Que curte o joguinho Já vai aprendendo Aí no joguinho Como é que é A realidade Isso que é bem semelhante É bom Aí a galera Que joga Simulador Truque E treinando É uma forma De pegar um pouquinho Do esquema Valeu galera Até depois